Olhos de esperança de quem já passou por muita coisa ao longo da vida. A dona Cecília, moradora do bairro São Mateus, é exemplo quando o assunto é longevidade. No auge dos 100 anos e prestes a completar 101, ela foi a primeira idosa do município a receber a dose da vacina contra o coronavírus, um presente de aniversário bastante diferente. Para tornar realidade esse tão esperado momento, a centenária que tem dificuldades de mobilidade foi vacinada na própria casa e se engana quem pensa que ela ficou com medo de tomar a vacina. É uma benção que Deus dá, sabe? Eu estou esperando sempre essa benção, porque eu sou devolta, eu gosto muito de rezar, gosto de fazer oração para as pessoas e para mim. A menina saiu daqui, eu deixo assim, ao meu Deus, essa vacina não se é uma renovante, a gente fica assim, nervosa, sabe? E aí eu disse assim, meu Deus, essa vacina não se é uma renovante, não sei lá que eu vou e essa vacina não vem. Aí a menina chamou, eu vou lá, saque a talha e ela foi. Além do aniversário, agora a cearense erradicada em Mato Grosso tem ainda mais motivos para comemorar, estar finalmente imunizada. É o nosso marco histórico de sorriso para que nós então comecemos a imunizar os idosos. Até agora eram profissionais da saúde e daqui para frente queremos que não pare mais a imunização dos idosos. É relativo, no caso da vacinação contra a gripe, que é um balizamento, os idosos acima de 60 anos nós vacinamos de 6 a 7 mil idosos em sorriso. Se nós começarmos a fazer alguns cortes nessa idade, por exemplo, 80 anos acima, nós já fizemos um corte que tem cerca de mil, mil e poucos idosos. 70 anos acima, um pouco mais que isso. Então nós precisamos ver durante esta campanha quantos idosos vão aparecendo. Por isso é fundamental que todos façam o seu pré-cadastro no site da prefeitura, ou nos postos de saúde, ou no telefone 150, ou com o agente comunitário de saúde que também está fazendo isso, para que nós possamos, então, a Secretaria de Saúde poder organizar e chegar até todos esta vacina, que graças a Deus nós estamos tendo hoje para ter uma luz no fim do túnel.